O Pelo Mundo tem o apoio de Farmapop e Vero. E continuando a viajar pelo mundo, estamos no Oriente Médio, em Bahrein, a capital é Manana. São 1,5 milhões de habitantes e na capital são 600 mil. É um país-ilha no Golfo Pérsico, são várias ilhas, sendo uma grande e mais de 33 artificiais. Portugueses estiveram aqui depois dos ingleses e em 1971 houve a Independência, os 50 anos ainda sendo comemorados hoje. E em 1931, a descoberta do petróleo e dali a riqueza do país. O primeiro poço de petróleo, hoje um ponto turístico, é simbólico para a riqueza e prosperidade do país. E veja, em 1986, uma ponte de 25 quilômetros construída para unir o país à Arábia Saudita, o que provocou um crescimento enorme na economia. Edifícios com arquitetura arrojada são o destaque nesta região. É um reinado de pai para filho. Veja ali a foto dos monarcas nos edifícios, nas lojas. O edifício mais ícone, o Voltrade Center, um único com turbinas eólicas integradas ao prédio. A mesquita El Fadet, onde uma explicação sobre o islamismo, as cinco orações são explicadas com entusiasmo. Veja ali as lojas tradicionais, o momento da oração. E enquanto estive aqui, o Papa Francisco esteve aqui em missão político-religiosa. É um país de predominância islâmica. Mas o cristianismo está aqui desde os portugueses. Veja ali a foto do Papa, e o rei, his majesty, King Hamed Bis, Isla Al-Khalifa. O circuito internacional de Fórmula 1 em Bairén também é outra atração. Conheça a diversidade desse planeta, desse mundo. São 192 países oficialmente reconhecidos pela ONU. Não arrume desculpas. Arrume a mochila ou a mala. Visualize sua próxima viagem com detalhes e depois levante cedo para executar o seu plano. Por quê? Por que tudo é uma questão de atitude? Na próxima semana continuamos a viajar nesse mesmo canal, no horário que você escolher. Com mais um Pelo Mundo.